Tchau, moleque tapoca. E aí, chefe, bom, bom dia. Aqui é o show papai, o homem é de estourado, viu? Tem carregadores para celular de toda qualidade aqui. O gordinho importado, viu, gente? Carregador turbo de primeira qualidade. Parem de sofrer com mercadoria que não presta. Como carregador turbo. Aí tem rádio AM, FM, Bluetooth, cartão de memória, viu? Tem essas caixinhas aqui, só quem tem essas caixinhas aqui é nóis, viu? Qualidade nova chegando em tapoca, viu? Inovando para vocês, cliente. Tem mercadoria boa, carregador inteligente, temos cabos de carregadores, temos maquininha também para fazer a barba aí no final de semana, cortar o cabelo em casa, entendeu? Temos copo. Copozinho, você quer que o copozinho de qualidade, só vem aqui que o gordinho tem, viu? E muitos brinquedos, viu? Muitos brinquedos para criançados. Aquele trituradorzinho de frutas, alimentos, verduras, legumes. Tá cansado de cortar o dedo em casa? Vem pra cá que nós tem, viu? Tô, tô. Show, papai. Show, papai. Daqui a pouco o Ceará vem pra todo o Brasil.